Pessoal, voltei da Zorofa ainda mais chique. Olha aí, meu sonho tá realizado, ó, com a safona aqui, ó, desde criança eu tinha maior vontade de tocar, aí agora eu vou tocar outros instrumentos, que todo mundo tem capacidade, não importa a idade, o negócio é de lutar que a gente vence, a gente tem capacidade de aprender tudo que a gente tem vontade. Vamos lutar, pessoal. Tá, pessoal, tu faz a fone, não me realizava, eu sou de criança. Obrigada, pessoal. E eu também peço a vocês que não desista do sonho de vocês, lute, porque todo mundo é inteligente, só precisa força de vontade, né, que a gente consegue. Assim como eu, quando pequena, há 50 anos atrás, eu tinha vontade de tocar sinfone, eu vou tocar outros instrumentos, vocês também têm capacidade. Mesmo na minha idade, eu sonho muito mais alto ainda. Muito obrigado e boa sorte para todos e muito obrigado por tudo. Deus abençoe. Deus abençoe.